Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim, tá? Meus amigos, meus fãs, seguidores, netinhos, espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom, gente? Bem, ontem foi domingo, né, dia 15, ontem foi o dia da democracia e o dia do cliente, ontem. Democracia, não sei, né, foi o dia, mas não sei se a gente tem democracia, né, mas fazer o quê? E também foi o dia do cliente. Cliente é aquele espreguês, né, que faz compra, compra as coisas, né, então é o dia do cliente. E hoje, né, dia 16 de setembro, é o dia internacional da prevenção da camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? É um limite de teto onde a luz solar não atinge, né, a pessoa, porque se não tivesse a camada de ozônio, não teria vida aqui na Terra. Então, a gente vive, os animais vivem, por quê? A gente suspira tudo por causa da camada de ozônio, que fica a uma distância aqui entre o sol e a terra, né? Então, essa camada de ozônio, né, é um gás que não penetra a luz solar, né, senão a gente se queimava tudo. Então, tem essa camada de ozônio, entenderam mais ou menos como é que é? Então, hoje é dia da camada de uso e dia internacional de prevenção da camada de ozônio. E ela pode não acontecer, né, pode ser destruída pela humanidade, né, dependendo do que a gente faz aqui, né? Por exemplo, as queimadas já que estão acontecendo aí, isso aí prejudica também, tá, gente? Desmatamento, tudo isso aí é um perigo pra gente, tá? Combinado? E eu também, né, quero agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal. Tem mais uma turminha aqui, ó, turminha legal, bacana, comenta, são palavras lindas, né? Eu não vou falar o nome, mas não vou falar o que elas dizem aqui, porque vocês sabem, né, são palavras de carinho e de amor. Eu sou Eli Lima, Manoela, ela diz o melhor YouTube do mundo. Quem sou eu pra ser o melhor YouTube do mundo, viu, Manoela? Não. É, Gabriel William. Ele diz, te amo, vovô, obrigado, viu, Gabriel William. Sofia Lima, Daniela Fernandes, Alicinha. Oi, Alicinha. Jamile Kailani, Manu Oliveira, Janice Assis Quevedo, Manuela Simão, Laísa Abelino, Keule Karine, Lia Correia, Caveira, Leonardo, Paloma Prado, Renata Pires, Ivanete Souza e canal da Juju. Ela diz assim, onde você mora? Você mora sozinho? Pai, eu moro aqui no Sisto, perto aqui de Santos, e não moro sozinho, não. Aqui somos em três, eu, minha mulher e meu filho, tá bom, gente? Bom, é isso aí. Aqui, agradeço muito pela inscrição de vocês, tá? Continua aí, ó. Joinha, clica no se inscrever, assiste meu vídeo e comenta, tá bom? Beijão pra vocês. Dá lá um beijão pra eles também, o ursinho ping-pong. É, o ursinho ping-pong, ele fica ali no cenário, né? Hoje, ele quis vir aqui, né? Pra conhecer vocês. É, gostaram do ursinho ping-pong? Então, manda um beijo lá, tá bom? Tá bom? Obrigado, gente. Um abração. Fica com Deus e até o próximo vídeo.